Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre... Há uma coisa que estão comentando bastante sobre All The Ring, depois que ele apareceu concorrendo no melhor enredo, melhor narrativa, né? No The Game Awards, e muita gente criticou isso. Diferente do vídeo que eu fiz ontem falando se ele merece estar ali ou não, o porquê que ele está ali, na melhor narrativa, eu não quero fazer isso, eu quero falar sobre essa questão que eu vejo muita gente comentar, principalmente muita gente que não joga All The Ring, a galera mais assídua, por exemplo, que vê até as histórias do canal, já está manjada disso, que é comentar que All The Ring, os jogos Souls em geral, não tem história. Isso é uma coisa que eu vejo muito comum a galera falar, o jogo não tem história, como assim, né? Por que que está aqui? Por que que está na melhor narrativa? E vamos falar disso, até o criador do God of War, né? O criador não, o diretor do God of War de 2018, Corey Barlow, ele comentou e defendeu o All The Ring nesse quesito, tá? E a gente vai falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre essa história aí, dos jogos Souls não terem história, do porquê que eles são assim, caso você não saiba disso. Então antes de começar o vídeo, esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Então, não são só as pessoas ali, né, tipo, jogadores comuns que comentam e viram e mexem o vejo, falar sobre isso, ah, que os jogos Souls não tem história, a The Ring não tem história, mas também eu já vi muitos criadores, o próprio David Jones falando ali, né, acho que foi num podcast, comentando, por exemplo, que a FunSoft não está se importando com a história, não está se importando em contar a história, o que eu discordo fortemente disso. Mas olha só, os caras do All The Ring, quando fazem um jogo, nem esperam que alguém considera a narrativa dele, dá a sua mesma coisa, né? Eles não querem contar a história. Não. O que acontece, né, o Corey Barlow falou, porque as pessoas estavam comentando sobre o All The Ring concorrer, ali na narrativa e tal, ele falou o seguinte, narrativa e história significam muitas coisas nos jogos, seu método de entrega e frequência diferem em todos os jogos, que há narrativas e histórias em todos os jogos, embora não sejam tradicionais em sua manifestação, todos eles nos levam a uma jornada única e comovente, basicamente, acho que todos os jogos devem ser nomeados para história e narrativa de alguma forma, porque todos possuem de uma forma que é a única e completamente exclusiva no mundo dos jogos, tá? Enfim, essa aí é a defesa dele, pra caso vocês queiram saber, mas vamos falar dessa questão do enredo, das histórias, não só do All The Ring, como do Jogos Souls. Primeiro, por que que os Jogos Souls, eles são contados dessa forma, né? Você não tem a história contada, mastigada pra você, você tem trechos, você tem NPCs falando coisas que parecem sem sentido, você tem cutscenes, por exemplo, que você não consegue, às vezes, entender direito, parece uma metáfora e tal, e você tem muita história contada, principalmente na descrição de itens, que é o principal meio de informação pra você entender, ali, grande parte da história do jogo. Isso vem tudo por causa do próprio criador, do diretor do jogo, o Hidetaki Miyazaki, e ele conta, ele já contou em entrevistas, que quando ele era mais novo, ele era muito fissurado em histórias de ficção, de histórias de aventura, histórias medievais, histórias de fantasias, só que o que que acontece? Ele ia muito numa biblioteca da cidade dele, e muitas dessas coisas que ele consumia eram livros em inglês, ele não tinha um inglês muito bom nessa época, né? Então, o que que ele fazia? Ele meio que pegava alguns trechos que ele entendia, ilustrações do livro e tal, e montava meio que uma história que ele achava que era na cabeça dele. Era uma parada que lembra um pouco até os jogos antigos aí, né? Daqui do Brasil, que a gente não tinha acesso à tradução. Então, meio que a gente inventava muita coisa, quando a gente não podia traduzir ou não conseguia traduzir, né? Não ficava o tempo todo ali. Tinha muita história que a gente jogava sem entender muito bem, e a gente montava um quebra-cabeça na nossa cabeça. E o quebra-cabeça na nossa cabeça é bom. E o Miyazaki foi mais ou menos isso aí, só que com livros aconteceu isso com ele, né? E aí ele montou os jogos nessa estrutura, onde você pega pedaços, pega elementos do jogo e monta um quebra-cabeça pra tentar montar, entender um pouco da história do jogo. Então, isso é uma parte de uma coisa que ele gostava de fazer, que fez parte da infância dele, e ele trouxe essa experiência que ele teve pra dentro do jogo Souls, que é assim que a história é contada, tá? Enfim, falar que o jogo Souls também não tem história é algo extremamente errado. Não é porque uma história é contada de uma forma mastigada ou uma forma mais abstrata, que não vai existir história, que a história não tá lá. A história está lá, e tem muita coisa que, muita coisa, de fato, fica aberta pra gente interpretar da nossa forma. Isso é uma das formas da história do jogo, mas muita coisa é concreta. Muita coisa, de fato, está afirmada na construção dos itens do jogo, por exemplo. Tá? E falar que esses jogos não têm história é um enorme erro. Inclusive, o Bloodborne, por exemplo, tem um livro criado por jogadores, pelos fãs, com mais de 100 páginas apenas explicando a história do jogo. E pra mim, o Bloodborne é a melhor história de todos os jogos Souls. É a mais rica, a mais legal, é a que eu mais gosto. Bloodborne e Dark Souls 1, e depois eu acho que vem a história de Elder Wynn, que eu não acho tão incrível. Inclusive, eu acho que não vai ganhar a melhor narrativa, embora a história seja interessante, eu não acho que é a melhor história dos jogos Souls, não. Então, né, é muito conteúdo de história. E você pegar e falar que, tipo, o próprio David Jones ali falou que eles não estão interessados em contar essa história, é algo que eu acho muito equivocado. Porque cada coisinha, cada detalhe de cenário, inimiga, etc, tem que fazer parte, tem que explicar aquilo. porque ela não conta diretamente, ela é uma forma mais abstrata. Vou comparar com o Gorafoar aqui. No Gorafoar, não tem muita importância se tem Draugr no mapa de gelo, ou no mapa de fogo também aparece Draugr. Não interessa isso. Já nos jogos Souls, que contam a história mais, menos difícil, menos mastigada, eles precisam pensar por que você olha ali e fala por que existe essa espécie de inimigo nesse local, por que esse local é habitado por esses inimigos, e o local Y ali tem esses caras, por que tem um inimigo específico que aparece naquele local e no outro também. Isso tudo é forma de contar a história também. É tudo como você entender por que esses inimigos estão ali, o que eles fazem parte daquele local. Por cada inimigo estar numa localização específica, isso conta uma história. Por você achar às vezes um item de um NPC, por exemplo, a arma de um NPC, aquele item está naquele local, identifica algumas coisas que podem estar relacionadas à história daquele NPC. Você encontrou aquele item, você começa a falar por que esse NPC morreu aqui, o que aconteceu aqui, e você começa a ligar a história da NPC com a área que está aquele item, com os inimigos, ou seja, o que esteja perto ali. E essa é a forma de contar a história do jogo. Então você falar que o jogo não está preocupado em contar a história, basicamente para o jogo se moldar, criar assets do mapa, inimigos, ele já está pensado ali na história, entendeu? Então é sim uma preocupação do jogo em contar essa história. Agora, você precisar saber a história do jogo para você ter uma boa experiência, já não é algo tão importante no Jogo Souls. Eu conheço gente que já zerou, tipo, deve ter zerado mais de cinco vezes a mais que eu já zerei Jogo Souls, e o cara às vezes não sabe nada da história, você se diverte do mesmo jeito. Mas, a história está lá e ela é um elemento importante para você se consumir e você ter, se você quiser ter, 100% da experiência do jogo. Ela está lá para ser contada e ela é importante. E por que eu acho que ela é importante bastante? Cara, você jogar um Jogo Souls nas cegas é legal, você vai jogar, você vai se divertir. Agora, você chegar em uma luta com o Sif, com o Artorias e você saber quem são essas pessoas, o que aconteceu com elas, o porquê que elas estão ali, porquê que você está lutando com elas, é uma parada diferente. Dá um charmezinho a mais, dá uma emoção a mais. Então, é muito legal, mesmo que você jogue a primeira vez, você nem leia nada da história, depois você vai atrás e você joga uma segunda vez, você tem uma mudançazinha, você começa a entender, mas, opa, isso aqui, isso aqui é por causa disso. Aí, você começa a entender por você mesmo algumas coisas com a base em alguma história que você viu. Ou, você não precisa ser muito hardcore também para entender a história do Jogo Souls. A gente aqui no canal, a gente conta as histórias do Jogo Souls, a gente realmente vai mais a fundo em detalhezinhos, em coisas minuciosas, né? Às vezes a gente vai até em arquivos que foram cortados de dentro do jogo para a gente entender mais esse processo, mas isso daí é algo mais de, cara, mais hardcore. você não precisa fazer isso para entender a história do Jogo Souls. Se cada vez que você está jogando o Jogo Souls, os itens que você vai pegando, se você explorar direitinho, você pegar e ir lendo todos os itens, você consegue montar a sua própria base da história e entender bastante do jogo. Você não vai entender 100%, mas você vai entender 80% do jogo, o que é muitas vezes o suficiente para você entender o que está acontecendo. Também não é tão difícil de consumir as histórias do Jogo Souls, não. É porque as pessoas têm preguiça de ler os itens, de fato. A galera não tenta ler os itens, muita gente vai, tenta se guiar na história apenas por diálogos de NPCs e pelas cutscenes que tem no jogo. E isso é algo que é um costume das pessoas por causa das narrativas padrões de hoje em dia. Hoje em dia, a maioria dos jogos a gente tem de história assim. É contada ali, de uma forma direta, em cutscenes e diálogos. E muita gente consome dessa forma e acha que fica perdido. E você precisa ler um pouco dos itens. E só de você ler você entende bastante a história do Jogo Souls. E eu falo por mim, tá? Porque no início também eu jogava, não entendia muito da história e dá uma mudada interessante, né? Não que você precise de fato fazer isso, cada um joga da sua forma, você vai se divertir sem entender a história. Mas é uma experiênciazinha diferente, você chegar no chefe e falar, putz, eu sei o que esse cara fez, eu sei por que eu tô aqui, eu sei às vezes por que esse bicho tem essa magia, por exemplo, por que ele usa esse tipo de magia, eu entendo isso aqui. é legal, tá? Então, assim, sim, não é porque existe uma forma diferente como o Corey Barlog falou, não é porque existe uma forma diferente de contar a história que ela não está lá, ela é consumida de uma forma diferente, é porque sim, o Jogo Souls tem isso, você pode, por exemplo, jogar o jogo e se divertir com o jogo sem você consumir a história, tá? porque a gameplay realmente é algo principal, tá? Mas a história é um complemento e é um excelente complemento. É como você pegar os jogos que a gente tem hoje em dia, é você jogar o modo história, né? Você já viu? Você tem os jogos que você tem o modo história que basicamente você não precisa jogar o negócio, não apresenta nenhum tipo de desafio nem nada, você tá ali pra ler a história do negócio. É quase isso, só que é invertido, você tem a jogabilidade mais difícil e a história você opta por não consumi-la, tá? E aí vai do seu gosto, né? Mas é aquilo, assim como o jogo tem o modo história, você não vai ter a experiência 100% que os caras queriam te entregar, né? Porque você não tá jogando na dificuldade pelo menos normal, que é a experiência que os desenvolvedores querem entregar pra você, você consumir o jogo só sem você entender zero da história, você também não tá pegando tudo que os caras tão te oferecendo. Então, é mais ou menos isso aí, tá? Então sim, o jogo só tem história, tem muita história, velho. Dá pra escrever livros com histórias, mais em páginas, como é o caso Bloodborne. Os outros jogos eu acho que também tem livros que os fãs escrevem aí, tá? Enfim, é muito conteúdo de história, tá? Só a forma de absorvê-la é um pouquinho mais difícil, você tem que ler item, é só isso, velho. Você não precisa ser muito hardcore, muito a fundo, não. Deixa pra gente aqui, a gente é mais hardcore, e aí você entende as paradas que você não entendeu. Mas dá pra você consumir muito tranquilamente, sem você ver vídeos até de pessoas explicando ela. Dá pra você consumir bastante. se eu consigo pegar, jogar, rejogar, observar, e, cara, eu consigo escrever minhas histórias assim, algumas outras coisas eu realmente vou pela comunidade, porque muita coisa é junção de informação também, né, pra fazer aquele negócio mais hardcore mesmo, é possível você entender 100% sem nenhum tipo de vídeo, cara. E é isso, esse aqui é o vídeo sobre a narrativa dos jogos Souls, né, como tem história, a história sim, é rica, sim, existe um mito por trás, existe um todo um universo criado por trás, e, né, falando de novo, se a história dos jogos Souls não fosse importante, não teria porquê chamar George R. Martin pra participar do Other Ring. Não faria o menor sentido, pô, pra que que o cara vão chamar um dos caras mais brabo ali da literatura se eles não querem apresentar a história? Faz sentido, né? Enfim, eu fico por aqui, um grande beijo, um abraço, um beijo no popô, e até a próxima.